a segunda-feira 2 de outubro de 2017 em barreiro barril eu agradeço a todos estou chegando a 500 seguidores 500 inscritos no meu canal muito obrigado graça foi muito grato a todos que se inscrever no meu canal a finalidade do canal é mostrar aos brasileiros estão em vias de ir para portugal como é esse processo as dificuldades que o imigrante tem eu estou aqui há quatro meses e já passei por várias situações de formação sou jornalista trabalhei 40 anos como jornalista em curitiba em portugal não fiz isso ainda atividades que eu fiz de uma maneira foi trabalho duro mas me trouxeram atividades me trouxeram uma credibilidade do canal porque me disposto a ficar escolhi portugal pelo resto da vida estou com 64 anos portugal me atrai muito quero conhecer todos os cantos de portugal de norte a sul ouvi dizer que em albufeira dia 12 começa a colheita de laranjas no sul algarve e pode ser que a que a gente vai encontrar lá mas a princípio vou me estabelecer em caudas da rainha por alguns motivos e hoje eu estou aqui procurando motivos para fazer mais vídeos quero ver se eu encontro uma cena do rio que a gente perde mais pra frente é isso aí meu nome é teo lima do canal brasil caporal da matrix peço que se inscreva no meu canal clique na sinetinha para receber as notificações